Rota do Sabor, patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos chegando aqui no centro de São Paulo para iniciar mais um episódio da Rota do Sabor. Dessa vez, vamos visitar o restaurante 31 do chefe Rafael Vieira, que se especializou em uma cozinha de vegetais colhidos diretamente da raiz, aqui na região de São Paulo ou das Redondezas. Fala, Rafael. Tudo bom, Josimar? Tudo bem? Tudo certo. Estamos no 31. Isso. Já te falei que eu gosto muito aqui da ambientação, né? É, claro. Sem falar da comida ainda, mas é pequenininho, todo ajeitadinho, decorado. Você que fez tudo isso aqui? Na verdade, eu quis dar pitaco em tudo, então, desde os ladrilhos, o logo, fui eu que desenhei, enfim. Então, eu sempre quis estar muito ativo nisso. Você já estudou desenho, pintura? Já, já fiz curso de história da arte, já pintei muito, fiz aulas de pintura e tudo mais. Então, tem um pouco desse. Eu estudei arquitetura, história da arte, mas virei jornalista. Exatamente. Ninguém é perfeito. Não sei o que é pior. Qual que é a história dessas paredonas de ladrilho? Na verdade, é isso. Eu queria prestar uma homenagem ao modernismo e aos ladrilhos que tem ali por Higienópolis, então, achei que poderia ser um bom fazer sentido isso para a gente. Vamos dar uma percorrida aqui? Claro. Não tem muito a percorrer, né? Pequenininho, na verdade. São quantos lugares aqui? A gente tem hoje vinte e oito. Era trinta e um, eu diminuí um pouco, mas são vinte e oito lugares, justamente porque eu queria que a operação fosse pequena, poucos cozinheiros e que a gente pudesse servir as mesas. Então, todos os pratos, quem serve são os cozinheiros, explica tudo. Enfim, então, é uma outra dinâmica. Tem que ser pequeno mesmo. Claro, claro. Essas coisas aqui, quebradinhas, pratos quebrados, tudo isso você que inventou? É, então, na verdade, é sobre um conceito asiático de Wabi Sabi, que é a beleza na imperfeição. E justamente por a gente tentar ser um pouco responsável, eu tento reaproveitar, porque fazer uma cerâmica gera algo no ambiente que não é legal. Então, usar até o final, até onde der. E a cozinha também é compacta? Pois é. Mas super equipada, pelo que eu vejo. Então, essa... Também fui eu que quis fazer esse modelo de ilha, a cozinha. Então, ter só... Todos os cozinheiros se olham para não precisar falar muito, não precisar ter muita comunicação. Então, é só isso que a gente tem, entre aspas, né? Então, não tem cozinha de produção, nada. Isso é tudo que a gente tem aqui. Ah, é a única cozinha? É a única cozinha. Fermentar, fazer misô, shoyu, tudo a gente faz aqui. Todas as piras nossas. Isso faz um pouco parte da filosofia do restaurante? Faz, faz. Na verdade, eu busco não usar nada que não seja feito aqui. Então, eu não vou usar um tucupi que não for feito aqui, não vou usar um shoyu que não for feito aqui, misô que não é feito aqui, nada. Então, eu prefiro aprender e desenvolver aqui. Por mais que isso demore muito mais tempo, mas que vai ter toda uma identidade e quase um terroado 31, assim. Sim. E tem também a coisa da... Você aproveitar integralmente, né? Exato, exato. E aí, para aproveitar, você começa a usar métodos pouco convencionais de... Exato. Eu mesmo estou testando agora uma massa que se fermenta vegetais dentro e para você criar cultura, demora 20 dias que você vai colocando várias aparas, tudo para criar ali uma cultura para funcionar. Então, é tudo muito de reaproveitamento experimental. Sim. Como a gente é pequeno, dá para fazer isso. Não precisa ser uma produção surreal para funcionar. A história de você escolher essa região, essa cidade, que não é a mais badalada em termos de restaurante, também tem a ver com a filosofia aqui do seu trabalho? Então, é junta útil ao agradável. Então, claro que é um local que é mais em conta, mas é mais uma quebra de paradigma. Entendendo que já existe a Casa do Porco aqui, que foi uma grande quebra, o Jefferson vir para o centro, a gente quis usar isso como referência para quebrar mais um preconceito sobre a região. Então, a gente fala sobre cozinha vegetal, super para frente, cozinha de produto e no centro de São Paulo. É só mais desafios, mas eu acho que pode ser muito mais interessante do que se caísse em outro lugar. É. Aqui, normalmente, você é ocupado também por pessoas comendo. Sim, geralmente é quem é mais curioso pela cozinha que senta no balcão, né? Fica aqui. Exato, exato. Você tem essa filosofia de não desperdiçar nada. Então, você fica inventando ou recuperando processos, né? De usar o talo para usar isso. Exato, exato. A gente tem muitos, muitos processos. Então, eu tenho um molho feito de aparas que se fermenta por três dias junto com o levando, depois cozinha por oito horas. Enfim, tudo eu tento dar uma sobrevida, assim, para ele. A casca da cebola, a gente carboniza, faz um pó e põe num prato para deixar um pouco mais defumado e tudo mais. Então, tudo eu tento dar um jeito de usar, assim. Traz umas coisinhas para a gente começar a experimentar a sua arte. Bom, aqui a gente tem uma charcutaria vegetal. Então, a gente usa todos os vegetais que a gente tem, às vezes, sobrando. Eu acabo fazendo isso. Então, a gente assa, defuma, cura e inocula o fungo koji, que é o fungo que, enfim, se faz shoyu, miso, sake. Porque a gente inocula ele nesses vegetais e deixa maturando por meses. Exato. Para fermentar. Deixa o sabor mais complexo, enfim. Esses aqui, é mistura de um monte de coisa? Aqui é beterraba, aqui é rabanete e batata doce. Então, às vezes, a gente serve isso, vai sempre mudando, né? Nunca é o mesmo vegetal. E aí, a gente vai entendendo como funciona. Legal. Bom, começando, então, pela... Beterraba. Isso. Na verdade, cada uma acaba criando uma característica diferente. A beterraba é um pouco mais salgada, rabanete mais amargo, um pouco mais picante e a batata doce, doce. É, tem esse toquezinho fermentado, mas é bem íntegro, né? Sim, sim. É bem beterraba. Exato, exato. Ainda é um vegetal, né? Não, é aí, parece que multiplica um pouco o sabor, concentra e fica... Exato. A textura é suculenta. A textura é muito legal. O rabanete ficou bem diferente, não tá picante. O rabanete, normalmente, é um pouquinho picante, né? É, me lembra um pouco de pastrame, assim, o rabanete, né? Tentando fazer... Odeio essas analogias do mundo vegetal com o da proteína animal, mas é isso. Eu acho que, às vezes, a referência das pessoas com o embutido é muito isso. Então, acaba ficando... A textura é muito legal, o sabor é mais delicado. E a batata doce... Esse não vai parecer com nenhuma carne, né? É, acho que não. Imagina. É bem batata doce, bem concentrada. Bem, bem. E parece um pouco... Uma coisa meio de peixe na textura, né? Acho que por conta da concentração de amido, né? E aí, isso evapora um tanto da água, concentra o amido, Então, fica nessa textura mais gelatinosa, assim. É. Hum, muito bom. Tem mais algum outro petisquinho? Pra gente atacar algo. Uma beterraba assada, um creme de carvão, Então, é basicamente creme de leite que a gente coloca um carvão incandescente junto. Tem o sal de carvão também, que é um sal que a gente mistura com o carvão ativado. Pra temperar. E pó de cebola carbonizada. É a casca da cebola, que a gente usa em outro molho, Acaba usando a casca pra decorar e trazer um pouco mais de defumado. E aí, um borte desconstruído. Exato, exato. Você faz um menu totalmente vegetal. Totalmente vegetal. Mas o restaurante é vegetariano ou também pode não ser? A gente demorou muito pra se rotular vegetariano, Mas depois que a gente, enfim, foi indicado algumas situações, alguns prêmios, A gente resolveu aceitar esse vegetariano, né? A verdade é que nosso cardápio é 80% vegano, mas isso nem é dito porque não precisa, na verdade. É mais pelo desafio pessoal mesmo da nossa cozinha de tentar fazer algo plant-based total. Então, no cardápio à la carte, esse tem dois pratos no máximo, esse é um deles com algum produto proveniente do animal. E no menu degustação é coisa de três, quatro pratos também. O resto é tudo vegano. É. Você disse que tá fazendo uns queijos também de... Isso, os queijos vegetais, na verdade. A gente tem testado roquefort e camembert. Isso é super legal. Também pelo desafio, mas porque você consegue tornar isso acessível pra todo mundo, né? Inclusive pessoas que têm alergia, intolerância à lactose, podem provar esses queijos e... Você usa leite de castanhas? Leite de castanha. A gente faz tudo aqui, o leite de castanha, como eu disse, E aí eu consigo chegar na textura que eu quero, na concentração do sabor de castanha, enfim. Tudo isso é feito aqui pra gente conseguir ter esse controle melhor. Aí você inocula a penicilina, não sei o que... Isso. E faz tudo aqui? Tudo aqui. E demora quantas semanas ou meses? Meses, sim. Chega a três meses também. A charcutaria é coisa de três meses, os queijos também, miso, shoyu, seis, oito meses. Então é tudo muito... É isso, é cozinhar sem cozinhar, né? Aí que a cozinha pode ser pequena. Pode, porque aí o processo demora muito mais, é só esperar os fungos e tudo mais agirem, né? O que... Eles que cozinham pra gente. Legal. Bom, vou acabar isso aqui, tá muito bom. Agora que a gente vai experimentar um dos pratos principais. Queria fazer primeiro uma pergunta sobre os ingredientes que você usa. Como é que você busca? Onde você vai encontrar? Quem te fornece? Bom, é uma maluquice, né, Josimar? Esse mundo vegetal e orgânico é muito difícil você ter um padrão e consistência em termos de... Qual que é a chuva afeta? São pequenos produtores. Então, às vezes, putz, a gente achou que ia ficar um dia a mais, ia melhorar o produto e, na verdade, acabou com o produto porque choveu. Então, eu tenho pelo menos dez fornecedores de pequenos produtores de orgânicos, de vegetais. E a gente tem um forrageiro contratado que... Que é o coletor, né? Exato, é o coletor. E ele que traz, putz, broto de samambaia, cogumelo selvagem, flor, morango silvestre, tudo que eu peço, ele dá um jeito de pegar. Então, broto de pinheiro, enfim. E aí, em cima disso, a gente trabalha nossos produtos, assim. E pega onde, por exemplo? Então, ele... O foco dele é na zona rural de Parelheiros. Então, é aqui do lado. É, em 40 minutos ele tá aqui, eu viro e mexo e vou lá, encontro ele pra pegar cogumelo e tal. É super divertido. Isso é maravilhoso, né? Porque Parelheiros tá dentro do município de São Paulo. Exato. Tá dentro da cidade e tem uma zona rural. E ninguém tem ideia. De Mata Atlântica, provavelmente, né? Exato. E ninguém tem ideia da riqueza. Quer dizer, a gente recebe quatro quilos de cogumelo selvagem por semana. E aí, foi engraçado que outro dia veio uma cliente e falou, Ah, mas vocês não têm limite de consumo disso? Porque na Europa tem. Aí, eu falei, se eu não consumir, ninguém consome. Vai estragar no mato. Então, a gente gosta muito desse trabalho que é super rico, assim. A gente tem um produto que a gente tá tentando focar hoje aqui, que é a erva mate, né? Que é muito raro de você encontrar em restaurantes, em São Paulo, pelo menos, né? E onde você encontra, é muito raro você encontrar esse produto como ingrediente. Em geral, é uma infusão, né? As pessoas usam como infusão. Exato. E você, aqui, de onde veio a ideia de usar erva mate? Na verdade, eu acho que são uma das referências mesmo que a gente busca, né? Na cozinha. Então, eu lembro, quando eu passei pelo Dom, que eles usavam chimarrão, né? E aí, eu falei, quero um molho com chimarrão. Eu falei, pô, é verdade, né? Um belness de chimarrão. Como essa... Por que a gente não usa, né? Então, aqui eu busco muito essas referências do mundo do chá, do café, da bebida em si. Não só do vinho e da cerveja, né? Mas essas infusões que são muito ricas, gastronomicamente falando. Então, a partir do momento que você tem o produto, você pode infusionar ele onde você quiser. Em óleo, manteiga, qualquer coisa. E é mais ou menos por aí que eu busco trabalhar. O não, a gente já tem. É o que eu sempre falo. Então, uma hora vai dar certo. No nosso caso, aqui no Sabor e Arte, a gente tem um programa que é o Oriente do Sabor, que visitou um produtor de erva mate no Paraná. Eu sou o Ronaldo Topo Filho, sou produtor de erva mate. Com muito orgulho, eu represento essa cultura que faz parte da nossa história, da região de São Mateus do Sul. É um produto diferenciado, com características únicas, um ambiente único, com toda a qualidade e toda a rastreabilidade que a gente consegue nesse produto. Aqui você sabe de onde vem o seu erva mate? Sim, vem do sul, na verdade. Eles pegam de vários produtores e aí padronizam isso e me mandam já embalado. Isso é até uma coisa, como eu tento trabalhar com o mais local possível, fica sempre naquele jogo do tipo, putz, eu vou pedir uma quantidade grande que diminui a pegada de carbono. Eu sempre acabo pensando em tudo isso para fazer meus pedidos, para arrumar meus fornecedores. Então, quanto mais eu conseguir concentrar em São Paulo, mais importante. Mas é isso, tem coisas que são incríveis e que não vão ser daqui de São Paulo. Então, a nossa erva vem do sul, mas é isso. Eu faço um estoque grande, que aí a gente tem por um bom período. Porque ela já vem seca, né? Já vem seca. Você dá para guardar. Exato, exato. E de qualquer forma é isso. Caso eu queira infusionar em óleo, também é um método de conserva e tudo mais. Posso colocar isso num shoyu, posso colocar isso em qualquer outra conserva que vai trazer mais sabor. Qual que é esse primeiro prato que a gente vai experimentar? Bom, esse prato é justamente um cogumel selvagem, lactares. É uma espécie invasora porque ele dá no pé de pinheiro. E pinheiro não é uma árvore nativa. Então, acaba sendo uma espécie invasora. A gente faz ele na manteiga, finaliza na churrasqueira e serve com um holandês de mate. Então, a gente faz a base de um holandês convencional, só que todos os ingredientes estão infusionados com mate. E aí eu acabo colocando um pouco mais de vinho e tudo mais para ficar um pouco mais complexo. Tem o Matheus. Opa, é só para mim? É, pô. Você garante que esse aqui, embora não alucinógeno, que é o mesmo. Também não é mortífero, né? Não, não é, não é. Cara, parece um bifão, assim, né? Então, e aí é legal o uso da manteiga para agregar mais gordura nele, né? E aí a gente seca depois o líquido na churrasqueira, que deixa mais defumado, um pouco mais crocante. E aí tem a acidez para quebrar tudo, né? Realmente, quem deixou de ser carnívoro, mas tem saudade ainda. Inclusive a intensidade do sabor, né? Exato, exato. Remete um pouco à carne. Sim, outro dia me falaram que lembrava um risole de frango, eu não sei de onde, mas remeteu à carne, né? Então é alguma coisa, enfim. Mas é isso, é entender que alguma coisa que está no mato, que alguém podia pisar, podia só... Pode ser uma iguaria, muito rico. A cor por dentro parece uma costela bovina, assim. Verdade, verdade, verdade. Uma partiazinha de costela. Essa variedade você costuma ter sempre ou depende da semana? Então, é muito sazonal, o lactários, ele é sazonal. O ponto é que, enfim, não sei por qual motivo, a gente continua recebendo em quantidades absurdas. Agora está na época de outros cogumelos que a gente começa a receber variedades mais de cogumelos mais tradicionais, né? Então, alguma coisa como um chimê. Agora está começando a primavera. Exato. O dia que a gente está gravando é o início de primavera, que é um festival de cogumelos. E era para eu receber muito mais um Porto Belo, alguma coisa do tipo, né? Umas variedades selvagens de Porto Belo e tudo mais, mas eu continuo recebendo esse. Inclusive, eu conversei com o meu forrageiro, o Bruno, e eu falei, pô, mas, cara, você não para de me mandar esse, o que está acontecendo? Ele falou, não sei, eu sei o que eu estou achando e está vendo. Então, ótimo. É um produto super rico, mais sazonal que isso, impossível, e funciona super bem no nosso cardápio, assim. Pô, maravilhoso. Você vai fazer uma sobremesa também com mate, né? Vou, sim. Na verdade, é um picolé de pepino. Depois do churrasquinho. Nada como picolé. Na primavera. A gente usa pepino, a gente passa no juicer para tirar todo o líquido dele, e aí, putz, sobe aquele cheiro. Eu amo o perfume de pepino, então... E aí a gente faz um xarope com um pouco de emulsificante para estabilizar ele e aguentar um bom tempo na mesa, com o mínimo de cristal possível. É muito simples. Coloca na forma. Exato. Com esses espetinhos que a gente... esses galhos que eu pedi para fazer. E pronto. E aí o xarope de mate para... para dar uma quebrada só. É o que tem aqui em cima. Essas gotinhas. E aí uma flor de sal e acabou. Então vamos lá. A ideia de fazer um sorvete de pepino é incrível porque o pepino é uma coisa fresca, né? Exato. O sabor do pepino, do aroma, é tudo frescor, é uma coisa vegetal fresca. É muito fresca. Então aqui o fresco fica gelado. Exato. Na verdade você impulsiona uma característica que já é própria do... Do produto. O que é legal é que é isso, a gente é mais uma dessas coisas que a gente tenta gerar algum impacto que a pessoa tem preconceito. Putz, mais pepino e aí enfim, você vê criança tomando aqui, é super legal assim. São essas coisas, esses são os nossos desafios também. Aqui no restaurante você tem o cardápio à la carte e tem no menu degustação. Isso. Ambos 100% vegetais, né? Isso, tem... O público que vem mais pelo menu degustação ou é normal pedir à la carte ou duas entradinhas? Então, na verdade o público destino, né? Que hoje a gente tem tanto o menu do executivo, que acaba sendo as pessoas que passam ou que trabalham na região, elas vêm no almoço para um executivo, alguma coisa mais simples. E aí no jantar, como o jantar é destino já, majoritariamente as reservas vão ser menu degustação. E aí a gente super pede, né? Justamente por ser parte da nossa filosofia de não desperdício, que se faça uma reserva para a gente não produzir a mais, nem a menos, enfim. Tudo está sempre no nosso controle. Ainda mais se tem um salão tão pequeno, acho que isso é o ideal. Então, acaba... E aí muitas coisas do menu degustação que fazem muito sentido a gente mantém no nosso à la carte. Esse de pepino já fez parte da degustação, acho que no nosso primeiro cardápio. E aí agora ficou fixo no à la carte. E você consegue girar duas vezes, por exemplo, à noite ou é muito demorado? A gente... Não, na verdade é um serviço bem rápido, de uma hora e meia, mas como a gente prefere ter um serviço mais curto, geralmente roda uma vez, aí as pessoas... Só quem reservou mesmo. É, mais ou menos isso. Não costuma ter espera, mas não roda mais de uma vez. A gente gosta de uma coisa mais tranquila, assim. Bom, legal. Então, um brinde a essa sua proposta. Inclusive, um brinde com um vinho também brasileiro. Exato, exato. Natural, um vinho fantástico. A Gabi faz um trabalho incrível. É, o vinho é da Gabriela Monteleone, o vinho de combate, né? Exatamente, é sensacional. É, eu sou fã também. Nada melhor do que isso. A Gabi foi minha aluna na faculdade, mas apesar disso deu certo na vida. Que é isso. E está aqui uma das provas, né? É isso, exato. Legal. Rafael, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês pela audiência. A gente fica por aqui com esse episódio da Rota do Sabor, que continua pesquisando restaurantes que vão às raízes dos ingredientes brasileiros, no que eles representam não só de paladar de sabor, mas também de história e de cultura. Até o próximo episódio da Rota do Sabor. Valeu. Valeu. Rota do Sabor, patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.